Um dos pontos fortes do áudio nessa era em que se valoriza a escuta pelo podcast é que eu posso escolher o melhor momento para ouvir, eu fecho os olhos, eu silencio as notificações do celular, ou seja, tudo me propicia um maior mergulho em relação àquelas histórias, aquelas narrativas que são contadas nos episódios. Desde o final de 2019, o Quem Ama Não Esquece está disponível nas plataformas de streaming como o Spotify, ou como já se tornou tradição também em relação aos podcasts, no canal do YouTube da Band FM. É só buscar, tanto no streaming como no YouTube, por Quem Ama Não Esquece Band FM para encontrar as histórias narradas pelo Murilo Júnior e pela Tatá Lima. O podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM. O bonito do amor é que ele tem o dom de nos tornar iguais, apesar de todas as nossas diferenças. Se você ainda não ouviu, essas histórias são contadas em forma de radioteatro, com sonorização, aquela sonoplastia que nos leva até os ambientes, com uma trilha sonora pensada para cada episódio, para ter um envolvimento ainda maior com a história que está sendo narrada. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Marcelo, obrigada pela sua oportunidade de a gente poder falar um pouquinho do Quem Ama Não Esquece, esse programa aqui que a gente coloca no ar todos os dias para todo o Brasil pela Band FM, a partir das 11 da manhã, contando as histórias reais da vida das pessoas, o que elas passam, as superações, as alegrias, as tristezas também, porque vida real é assim, né? Essa semana é uma semana muito legal para a gente, porque a gente está contando as histórias das mães dos artistas, trazendo um pouco da representatividade. A gente traz esses artistas porque eles têm um exponencial, obviamente, mas tem muito a ver com essas mães, que não são mães de artistas, são mães, que a gente nem pode falar que são mães comuns, porque não são, essas mulheres são batalhadoras, são mulheres incríveis, e aí a gente pegou alguns artistas que representam, artistas que a gente gosta muito, artistas que têm muito a ver com o nosso público, para mostrar que essas mães, embora sejam mães de artistas, são mulheres que já passaram por muitas dificuldades, e aí a gente selecionou algumas mães aqui, até fiz uma colinha, a gente começou com a Maria Barbosa, que é a mãe do Tiaguinho, uma mãe maravilhosa, que trouxe tantas coisas para a vida desse filho, que batalhou com ele, que se mudou, que foi atrás, que não deixou ele desistir do sonho. Depois a gente contou a história da dona Sebastiana Maria, ela que já mora com Deus, a mãe do Gustavo Lima, passou fome com esse menino, trabalhou muito para que ele pudesse chegar onde chegou, teve essa dor de fazer o filho partir para ir em busca do sonho e ficar naquela incerteza se daria certo ou não. Olha a dona Sebastiana, deu certo, seu filho é um sucesso, viu? A gente conta a história da dona Almira também, que é a mãe da Mayari Maraíza, uma guerreira também, tem tudo a ver com música, gosta de música, apoia essas meninas, batalhou junto também, aguentou algumas coisas para que as meninas pudessem fazer sucesso. É uma história também que a gente vai contar no Quem Ama Não Esquece dessa semana. A gente não vai terminar porque a gente tem a história dessa mulher que todo mundo conhece, dona Helena Camargo, mãe do Mirosmar, do Zezé e do Luciano e da família Camargo. Dona Helena, que é um ícone de mãe, já teve a história contada no filme e a gente vai trazer essa história aqui também. E para finalizar, obviamente, nosso ouvinte já está até com essa sensação de que a gente vai contar a história da dona Ruth, que é a mãe da nossa querida Marília Mendonça, que infelizmente nos deixou também. E dona Ruth, ela vem trazendo essa dor que muitas mães já passaram de perder um filho, de ter que se desfazer da presença de um filho que eu não consigo nem imaginar o que seria. Acho que somente as mães que passam, e a gente já recebeu muitas histórias assim, sabe exatamente o que dona Ruth vive, o que dona Ruth sente. né, ter um filho meteoro assim, como o Marília, genial. Aquele filho que toma conta da casa, né, aquele filho que a presença é muito forte. Eu acredito que a dona Ruth hoje sinta isso. Ela deve ser muito, deve ser muito terrível você ter a presença do teu filho ainda muito viva e ao mesmo tempo você não vê-lo ao seu redor. Você não conseguir mais se tocar, mais se pegar. É isso. Eu acho que a gente com essas histórias aqui, com essas mulheres maravilhosas, Maria Barbosa, Sebastiana Maria, Almira, dona Helena, dona Ruth, a gente vai trazer um pouquinho de, do que são as mães dessa força, desse, desse espírito que é ser mãe, de batalhar, de não medir esforços e de querer somente que o amor vença. É isso que a gente quer que todas as mães sintam, que o amor sempre vença. Obrigada, viu, gente? Ó, um beijo. Obrigada aí por trazer o Quem Ama Não Esquece, nesse programa tão maravilhoso. Valeu, gente. Até mais. Então, você tem todo o acervo desde o final de 2019 disponível nas plataformas de podcast e no YouTube da Band FM, mas também, se você quiser ouvir, fazer aí a maratona dos episódios desta semana, você tem 5 histórias de mães que foram relevantes na vida de seus filhos que se tornaram pessoas famosas. É bem bacana essa série do Quem Ama Não Esquece. E é com histórias de mães de pessoas famosas que eu deixo também o meu feliz dia das mães a você que está sempre em sintonia conosco e tem curiosidade para saber o que anda acontecendo na podosfera, nesse incrível universo dos podcasts. Até a próxima!